Agora nós vamos direto para a capital Campo Grande, aos estúdios da CBN, que é uma emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. A repórter Thaís Sintra já está aqui com a gente na tela e vai trazer os destaques, né Thaís, da capital nesta terça-feira. Bom dia. Oi, Kelly. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí em Três Lagoas. Eu vou falar um pouquinho sobre educação, porque o ano letivo das escolas públicas estaduais começam no dia 1º de março, na próxima segunda-feira, e o modelo das aulas em 2021 deve ser definido pela Secretaria de Educação ainda hoje. A Secretaria vai se reunir com o Centro de Operações de Emergência da Saúde, que é ligado, né, à Secretaria de Saúde, para fazer essa definição. A previsão é de que as aulas funcionem de forma híbrida, com o revisamento de turmas ao longo do mês. Então, se uma sala de aula, por exemplo, tem duas turmas de 20 alunos, cada uma delas se alterna, entra a que fica em casa, assistindo às aulas online, e a outra que vai estar em sala de aula, né, com o sistema presencial. Na semana seguinte, essas turmas invertem o formato, e na live da Secretaria de Educação nesta segunda-feira, o superintendente de Políticas Educacionais da sede, que é o Helio Dyer, né, professor, ele explicou que as famílias podem escolher se mandam ou não os filhos para as aulas presenciais. Caso as famílias escolham mandar os filhos para a escola, mas se mudarem de ideia, depois elas devem informar as instituições com 15 dias de antecedência. A mesma regra vale para aqueles que estiverem com aulas em casa e queiram ir para a escola depois que as aulas iniciarem. As escolas também estão preparando para agir em caso dos alunos e professores se contaminarem com o coronavírus, né. E só reforçando que a primeira semana de aula deve ser de acolhimento e de orientação aos estudantes, sobre como vai ser esse anulativo, como vai funcionar essas regras, e quais os procedimentos também de biossegurança que cada aluno tem que manter. Kelly, então a gente fica aqui no aguardo. A reunião acontece daqui a pouquinho, à tarde, aqui na Secretaria Estadual de Educação. Então, Thais, só para deixar claro, a Rede Estadual de Ensino está mantendo o início das aulas para o dia 1º de março, é isso? Isso, está confirmado que vai começar no dia 1º de março, né. As aulas da Rede Municipal já iniciaram aqui na capital, mas a Rede Estadual inicia no dia 1º de março com esse formato, vai ser semi, vai ser híbrido, na verdade, né. Uma parte da turma vai ficar em casa assistindo as aulas online, elas vão ser transmitidas por live, como já havia sendo feito no ano passado, e aí a outra parte vai até a escola, vai ser esse modelo híbrido que eles falam, né, que é metade uma parte em casa, outra metade em sala de aula. Mas essa reunião vai ser, assim, essa confirmação que vai começar no dia 1º já existe, mas o formato exato, todos os modelos, os protocolos vão ser discutidos agora à tarde nessa reunião.